Oi gente, eu sou a Helena. Eu participei do primeiro Masterchef. Hoje a minha dica é um peixe mediterrâneo. Peixe mediterrâneo normalmente vai muito tempero, muita especiaria. Você pode partir para a Grécia, aí você tem tomate, cebola, azeitona. Eu escolhi hoje uma receita tradicional do Marroco, tagine. O que é a tagine, gente? A tagine na realidade vem do nome da panela que é feita. É uma panela de cerâmica que você consegue fazer aquela coxão, tirar os aromas das especiarias que a gente usa. Não precisa necessariamente você ter essa panela. Eu, por exemplo, eu faço numa panela de muqueca. Azeite. Agora eu vou refogar ou suar a cebola. Eu não sei se vocês perceberam, acho que sim, porque dava para ver pela fumaça, né? Que eu já tinha deixado a panela esquentando. Isso é importante, tá? Tanto a tagine quanto a panela de barro para muqueca é uma panela que demora para esquentar. Nessa receita a gente usa tomate, mas a gente usa o tomate chamado tomate com cacê, que o Raul já ensinou para vocês, já deu essa dica para vocês. Se vocês quiserem ver como que prepara um tomate com cacê, é só apertar nesse cartãozinho aqui em cima. Aí eu pico ele grosseiramente só para ajudar a derreter. Uma coisa que vai nessa receita é caldo de peixe. Eu já vou dar uma aquecida. Olha, a cebola não precisa dourar a cebola, ela só tem que murchar. Aí vem um segredo desse peixe mediterrâneo. A gente frita o tempero. A gente frita para extrair melhor todos os aromas, os sabores, os óleos das especiarias. Hum, o cheiro está maravilhoso, gente. Agora, assim que vocês sentirem que os aromas se desprenderam, aí já coloco o tomate para começar a derreter. E formar o molho que é a base desse peixe. Vou pôr um pouco de sal já. O caldo. Eu estou esquentando mais um pouco de caldo, mas é para o acompanhamento que logo eu mostro para vocês. Agora vai ter que dar uma fervidinha aqui. O molhinho vai ficar um pouquinho mais grosso para depois eu entrar com peixe. Uma coisa que é muito usada em receitas mediterrâneas é o pistilo de açafrão. É, realmente é uma especiaria muito cara, porque cada pistilha é de uma florzinha, então é caro mesmo, mas ela dá um sabor e uma cor sensacional. Se eu uso um pouquinho já ajuda bastante. Agora vou começar a preparar o peixe. Aqui estou usando o robalo. Vocês podem usar qualquer peixe que tenha uma carne firme. Corta em postas. Vou moer um pouco de pimenta do reino, um pouco de sal e vou jogar um pouquinho de azeite. Esfrega o tempero, bem esfregadinho, é bom. Vou tampar. Agora, enquanto está ficando pronto o peixe, eu vou dar uma dica de acompanhamento fácil e prática. Cuscuz marroquino é um trigo prático. Tá no ponto. Eu vou usar raspas de limão siciliano para finalizar. Eu já dei uma adiantada, já raspei aqui, você raspa o limão todo. E, nesse caso do peixe com as especiarias, eu escolhi colocar o coentro, mas se você não gosta, quer colocar salsinha, cebolinha, pode ser também. Corrije o sal. E a pimenta do reino. Eu vou montar o prato para vocês. O caldo por cima de tudo. E enfeita com umas folhinhas de coentro. Gostaram do prato mediterrâneo? Então, curtam, comentem. Se inscrevam no canal, aqui nesse botãozinho vermelho. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.